Olha, a Câmara de Vereadores de Arasatuba aprovou um projeto de lei que proíbe a distribuição de canudos plásticos nos comércios da cidade. A medida é para proteger o meio ambiente. Agora a lei precisa ser sancionada pelo prefeito para entrar em vigor. Seja bebendo água ou até mesmo refrigerante favorito, tem gente que não abre mão do tradicional canudinho plástico na hora de se refrescar, né? Mas em Arasatuba, no noroeste paulista, o uso dos canudos está com os dias contados. É que a Câmara de Vereadores aprovou nesta semana um projeto de lei que proíbe a distribuição do produto em estabelecimentos comerciais da cidade. Nós ficamos sabendo da lei que foi aprovada no Rio de Janeiro, que veda totalmente o uso dos canudos plásticos lá. Foi muito polêmico, mas foi aprovada. E nós começamos a construir uma lei para o município de Arasatuba. Eu acredito que com a mudança de outros municípios que adotem essa lei, a tendência é que o canudo biodegradável aumente o consumo e consequentemente a produção vai aumentar e também isso tende a trazer o preço mais acessível. A medida nos próximos dias seguirá para o executivo e aí sim será colocada em prática. A ideia é de proteger o meio ambiente e para isso fiscalizações devem ser feitas. Depois da publicação da lei, os comerciantes de Arasatuba terão cerca de 180 dias para se adequar à mudança, ou seja, trocar os canudinhos plásticos por outros menos prejudiciais ao meio ambiente. E caso isso não aconteça, poderão haver punições. A Fernanda, dona deste restaurante no centro da cidade, diz que a clientela dela sempre pede os canudos. A empresária precisa comprar cerca de 700 canudos por mês, mas com a nova exigência as coisas por aqui devem mudar. Eu vou apoiar, se é lei não vai mais poder, a gente não vai usar mais o canudinho. Eu vou instruir os meus clientes, falar para eles sobre o canudinho, que não pode mais. Segundo a organização Orbe Média, metade do plástico consumido pelos humanos é descartável e evitável. E pelo menos 13 milhões de toneladas vão parar nos oceanos anualmente. Ele não é biodegradável, ele pode levar até 200 anos para se dissolver aí na natureza. Em relação aos impactos que ele causa de forma negativa no meio ambiente, os animais podem confundir com alimentos e acabar consumindo e trazer danos irreversíveis, como levar a óbito. E para o ser humano também, esses canudos no meio ambiente causam danos em relação aos elementos químicos que eles liberam no meio ambiente. Nas ruas de Aracatuba, a má fama do canudo de plástico já era conhecida. Por isso, a maioria aprovou a nova lei. A gente está acostumado já a usar o canudinho, mas a gente tem que mudar a nossa consciência. Na infância, que a gente tinha os próprios copos, as próprias coisas, hoje é visto como falta de higiene. Mas só que essa saturação de coisas descartável no mundo e a mentalidade do pessoal não saber cuidar desse lixo acaba degradando o meio ambiente. Então, acaba sendo um benefício que se transforma num prejuízo futuramente.